Então, uma entrevista com Fabricio Verdomo. Fabricio, você está fazendo o seminário, o primeiro dia em Rússia, o primeiro dia em Moscou, quais são as emoções, quais são os sentimentos? Eu entendo tudo. Eu entendo tudo. Não, eu entendo tudo. Não, suas emoções são sobre o seu primeiro seminário na Rússia, sua primeira vez na Rússia, suas emoções, sua expressão. Eu fiquei muito feliz. Eu achei que as pessoas estavam com bastante atenção. Isso é importante, ver o respeito das pessoas que têm por mim. Eu fico muito feliz. Então, quando eu vejo que tem um respeito que as pessoas estão querendo entender a técnica, aprender, eu fico muito feliz por isso. Eu estou muito feliz aqui pela primeira vez. Eu me senti muito bem-vindo. E eu senti que as pessoas me respeitam aqui muito. Eles estão realmente prestando atenção no que eu estava dizendo. E quando isso acontece, me torna muito feliz de ensinar e me torna mais emocionante sobre isso. Eu estou muito feliz. 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 Eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz. Pedro no mundo, que poderia derrotar os dois irmãs Jumelianenko. Como você poderia fazer isso? Eu treinei muito para isso. Eu sempre considerei o Pedro o melhor lutador do mundo. E ainda considero que ele esteja entre os dez melhores do mundo. E claro que eu fiquei muito feliz. sendo o único para poder finalizar os dois. Então... Eu acho que é só pelo treinamento que eu me dediquei muito para isso. Eu sabia que essa é uma luta muito difícil. As duas irão ser difíceis, mas eu treinei muito e me dediquei para poder ganhar um dos melhores do mundo. Eu treinei muito para isso. Eu sempre considero o Pedro o melhor lutador do mundo. Ele é um dos meus ídolos. E então... Ele ainda é um dos meus ídolos hoje. Então eu treinei muito para isso. Eu tenho muita disciplina. E essa foi uma das razões que fez eu conseguir com eles. Eu treinei muito muito. Eu treinei muito. Eu sempre considero o Pedro um grande campeão. Ele ainda é o meu ídolos. Mas tudo foi feito. Qual é a sua maior vitória no UFC? Qual é a sua maior vitória no UFC? Foi muito bom contra o Roy Nelson porque foi a minha volta para o UFC. Eu gostei muito. E contra o Minotauro, né? Porque o Minotauro sempre foi uma... É uma lenda viva do esporte. É um cara que eu sempre admirei muito também. Então essas duas agora para lembrar. Agora a minha volta do UFC contra o Roy Nelson. E a luta contra o Minotauro também. Que eu pude finalizar o Minotauro. Eu fiquei muito feliz também. Foi uma nota bem importante para mim. Eu acho que duas lutas que foram muito importantes para mim foi a minha vitória no UFC. E a minha vitória contra o Brian Nelson. Que fez o meu primeiro jogo no UFC. E a minha vitória contra o Minotauro. E a minha vitória contra o Minotauro. Que eu consegui submeter. Eu acho que duas importantes vitórias na minha carreira. E a minha vitória contra o Minotauro. É uma vitória contra o Minotauro. É a vitória contra o Minotauro. E a vitória contra o Minotauro. E a vitória contra o Minotauro. Quando eu consegui submeter. E a vitória contra o Minotauro. E a vitória contra o Minotauro. E a vitória contra o Minotauro. É um bom exemplo. Eu sei que os russos lutadores têm muito coração. E quem quiser ser bom e um profissional lutador precisa muito treinamento. Para um dia ser como o Fedor. E a vitória contra o Minotauro. Eu sei que os russos lutadores tem muito forte. Mas para ser um grande como o Fedor, você precisa muito treinamento. É o meu desejo. E a última pergunta. Você vai lutar contra o Cano Velasquez. Como você vai ganhar esse jogo? Então, você tem uma vitória contra o Cano Velasquez. Como você vai ganhar esse jogo? Eu vou me dedicar muito a treinar o máximo. Para poder fazer uma boa estratégia. Que vai ser muito importante essa estratégia. E a dedicação. Como eu sempre me dediquei. Para poder sair com essa vitória. Eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer mais uma vitória. Que eu sempre quis. Que é o meu grande sonho. Ser o campeão mundial do UFC. Eu vou treinar muito para essa luta. Eu vou me dedicar 100%. E eu tenho certeza que eu vou trazer uma vitória. E fazer o meu sonho virar. E se tornar o campeão mundial. Então, eu irei o campeão mundial do UFC. Eu faze um campeão mundial do UFC. E se torna mais um campeão mundial. E se torna mais um campeão mundial do UFC. E se torna mais um campeã mundial do UFC. E se torna mais um campeão mundial do UFC. Certo. Obrigado! É o amigo! Obrigado!